Cumprindo uma série de visitas no norte do Rio Grande do Sul, o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, do MDB, esteve em Erechim nesta quinta-feira. A agenda foi aberta com uma entrevista coletiva, que contou com a participação dos prefeitos de Erechim e Marcelino Ramos. Toda semana eu saio do Palácio Farroupilha, do meu gabinete, lá da presidência da Assembleia, e vou ao interior. Essa semana estou em Erechim, passo o Fundo Imaral, conversando com os setores produtivos, com a imprensa, com os líderes políticos, com os líderes empresariais, visitando hospitais, indústrias, entre outras questões, no sentido de conversar com a comunidade local para, primeiro, entender melhor quais são as suas demandas, poder intermediar soluções, como é o caso que estamos fazendo hoje aqui com o Hospital Santo Terezinha em Erechim, mas também no sentido de expor as questões que a Assembleia Legislativa tem trabalhado. Eu falei hoje aqui sobre a questão do saneamento, falei sobre a questão das rodovias, das concessões, que são pautas importantíssimas para a região do Alto Uruguai e que esses momentos propiciam que façamos um bom debate nesse sentido. Vereadores do partido e o presidente do MDB regional também estiveram presentes. Na verdade, esse evento do presidente da Assembleia Legislativa estar em Erechim hoje tem um significado para nós, cidadão eritinense, muito importante, em função de que ele tem, claro, obviamente, as agendas políticas, mas hoje, pela parte da tarde, ele vai assinar um convênio, trouxe o convênio do Hospital Santa Terezinha, que ele atuou muito junto com o nosso prefeito na busca da assinatura desse contrato. Então, essa é uma das agendas para hoje à tarde e também a reunião com os empresários, para colocar o que o governo e o que a Assembleia tem feito para a retomada do desenvolvimento pós-Covid. Então, uma figura como presidente da Assembleia aqui em Erechim não é toda hora que a gente vê. Então, por isso, eu acho que a relevância dele estar aqui, dessas ações, de trazer o que o governo pode possibilitar para os empresários, para a nossa cidade, enfim, eu acho que isso é a pauta mais importante que tem. Em sua fala, o presidente destacou as medidas implantadas pelo governo do estado com o apoio da Assembleia Legislativa para a realização e manutenção de pavimentações asfálticas regionais, além de concessões e privatizações, e destacou o repasse de quase R$ 1,4 milhão para o Hospital Santa Terezinha. Bom, depois de sete anos, então, o Hospital Santa Terezinha sem nenhum tipo de reajuste do seu contrato, de melhoria do seu contrato, nós estamos hoje assinando, hoje à tarde, estará me acompanhando o prefeito Paulo Polis, o deputado Capuane, a presidente da Câmara, Ana Oliveira, para que possamos pagar o hospital de maneira retroativa de janeiro a maio R$ 1,4 milhão, e, a partir deste mês de junho em diante, por todos os meses subsequentes, mais R$ 280 mil por mês, só totalizando aí algo em torno de R$ 3 milhões a mais no ano para o Hospital Santa Terezinha, que é um hospital de fundamental importância para a região do Alto Uruguai, não só para o município de Erechim, e que merecia esse esforço, que foi intermediado por mim, junto com o deputado Capuane e com o prefeito Paulo Polis. Além do Hospital Santa Terezinha em sua agenda, o deputado também esteve no Hospital de Caridade, na central de vacinação, na prefeitura, além de conversar com empresários e visitar uma indústria local.